E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais um vídeo aqui pra vocês, hoje eu vou fazer uma grada aqui pra esse rebote, como vocês sabem tem um rebote né, que é do carro, o que acontece, de vez em quando eu tenho que ir buscar o porco em algum canto, tenho que ir buscar algum animal, e eu tenho que usar os palitos, tem que usar os palitos, os palitos estão até aqui ó, estão até aqui ó, que eu joguei aqui, como vocês viram a última vez eu fui buscar esse reprodutor aqui, esse tá aqui, aí eu vou ter até que levar ele, ou amanhã, a gente tá sentado pra amanhã né, levar ele em Jucati, olha o que acontece, aí pra amarrar os palitos, tá aqui, é uma guerra danada, quando a gente passa num buraco, num quebra-mola, as tauba, os palitos, tipo se desamarra, fica bem mola, aquele negócio estranho né, é o que eu vou fazer, hoje eu fui na cidade, comprei alguns caibos, e aproveitei alguns que tinha aqui, e vou fazer uma grade, vou fazer um, a gente chama aqui de gaiolão né, vou fazer um gaiolão aqui usando, esses caibos, vou usar parafuso, tá aqui os parafusos, comprei 42 parafusos desse também aqui ó, 42 parafusos, e vou usar mais ou menos aí uns 20 metros de caibo, mais ou menos, já tinha alguns aqui, comprei outros, e vou fazer essa, esse negócio aqui dentro, porque, facilito demais né, vamos dizer assim, é só botar os parafusos, apertou e pronto, aí quando é os palitos, você tem que amarrar, aí quando passa num buraco, aí sai aquela bagaceira danada, é tipo, é, acontece até de machucar o porco, machucar a perna do porco, ou a do palito, eu vou fazer isso aqui, vai ficar tranquilo, quando eu não estiver usando, eu tiro, e eu posso parafusar também, vamos dizer, até que quando eu não está usando, eu também posso parafusar a perna, entende, vou fazer aqui agora, espero que o óleo esteja bom, tá lembrando o vento, tá ventando bastante, vou estar usando aqui o microfone, aí eu vou filmar aqui para vocês verem, beleza? Vamos fazer aí esse, essa gambia aí, para ver se vai dar certo né, essa aí, segunda-feira, já era para eu ter começado aqui a plantar o milho, mas como eu vou ter que fazer isso agora, eu vou ter que fazer logo isso, porque se eu precisar ir amanhã para Jucati, já vai estar pronto né, e hoje em casa eu vou começar a plantar o milho, se Deus quiser, beleza? Vai sair bastante vídeo para vocês, beleza? Esse aí, vamos começar aqui, aqui pessoal, vou usar caibro, não vou usar ripro, vou usar caibro logo que é mais resistente né, mais resistente, vou fazer alguns buracos aqui na tábua do reboque, fazer dois buraquinhos, e vou começar a colocar os caibros, beleza? É isso aí, deixa eu começar aqui Tchau, 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 tchau. Olha aí pessoal, vai ficar mais ou menos assim ó, aí ó, um parafuso, bem resistente né, aí eu vou colocar três assim ó, três, um aqui no meio e outro lá no bico, em cada lado, vai ficar mais ou menos assim ó, beleza? Olha aí pessoal, vai ficar mais ou menos assim ó, talvez eu dê uma baixadinha mais aqui né, para não ficar muito alto, dei uma baixadinha aqui ó, mas eu quero fazer uma altura mais ou menos que dê para carregar pelo menos um bezerro, tá entendendo? Pelo menos um bezerro, que eu pretendo comprar bezerro daqui uns dias se Deus quiser, aí eu quero fazer uma altura boa, vai ficar mais ou menos assim ó, aí eu vou botar as tabailas no meio, tá entendendo? Olha aí pessoal, olha aí pessoal, as bases do lado estão colocadas, agora eu vou colocar aqui da frente, do lado e lá de trás né, né? Olha aí, eu tô pensando em dar uma baixadinha a mais para não ficar muito alto Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí 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 Aqui eu gastei 42 parafusos E caibo Eu não contei os metros não, mas para mim foi uns 12 metros de caibo Mais ou menos Ou mais, 12 metros ou mais Foi mais de 12 metros Aí aqui eu aproveitei algumas madeiras Mesmo aproveitando algumas madeiras Eu ainda gastei aqui 120 reais Fora que eu vou ter que botar mais uma ripa aqui E mais 3 ali Eu vou gastar aqui mais ou menos Vai ficar em uma faixa de uns 150 reais mais ou menos Bom né Ajuda bastante Aqui eu só vou tirar Se eu não quiser tirar eu posso deixar aí direto Aqui Tem a porta aqui Aí não precisa tirar Eu posso deixar assim Até eu quiser Com a grade eu tiro a grade Bem parafusada, bem firme mesmo Não vai bater igual os paletes Ficou mais espaço ainda Porque os paletes reduzia bastante o espaço E agora vai ficar um espaço bom Você pode ver aí Ficou muito bom Graças a Deus Ficou muito bom Só vou botar mais uma ripa aqui Mas por enquanto Dá para ir usando Porque o meu não vai conseguir pular dessa altura Aqui só um pão grande E um pão grande não passa aqui Mas mesmo assim ainda vou colocar Mais duas tábua Uma tábua aqui Uma tábua do outro lado E a do outro lado aqui Dois lados É isso aí Um vídeozinho rápido Mas eu demorei bastante Eu passei aqui umas três horas Para fazer isso ainda Porque é furar Furar Botar parafuso Tudo Mas tá pronto Depois botar a talbinha ali Vai ficar mais Mais bonita Vai ficar mais bonito O importante não é que fique bonito O importante é que fique bom Beleza É isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Pronto pessoal Olha Tá pronta Cheguei agora da cidade Daí botei Os parafusos que faltavam Tava faltando Botar Os parafusos ali Do outro lado ali Dos coisinhos E terminei agora Acabei de chegar Ficou uma pração Vai sair até um vídeo aí Falando um pouco da ração aí Olha aí Terminada Ficou boa né Acho que ficou boa Pra ver se que a agonia É com os palitos Tá pra tá amarrando os palitos Aqui na hora que eu quiser tirar É só Fogar os parafusos aqui Fogar esses dois aqui É 12 parafusos pra tirar Se eu quiser tirar daí Aí se eu não quiser Posso ir aí Praticamente ela vai ficar aí direto Não tem Pra que tirar agora não Aí Aqui a ração Lavar Acho que eu trouxe E aí pode botar Porca aí dentro Que eles não vão conseguir pular não Porca o pulo Pular aí Tem que ser um pulo meio grande Aí tá vendo Tem os parafusos pulados de fora Pra não botar pra dentro Aí eu vou ter esses parafusos mais grandes Porque aqui eu botei ripa né Essa daqui é uma ripa E essa é uma ripa E do outro lado também Aí caso quebre Eu coloco caiba Aqui ó Coloquei só pra Aproveitar o que tinha né Aproveitar o que tinha É Eu gastei aqui mais ou menos Vamos arredondar aí Pra uns 150 reais Não uns 200 reais mais ou menos Eu gastei Porque madeira tá cara né Madeira tá cara Eu comprei Ainda foi 10 metros de caiba 10 metros de caiba Eu comprei E comprei 46 parafusos Eu acho 50 parafusos Se eu não me engano Levou Acho que eu levou 50 parafusos Cadê 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6, 7, 7, 8, 9 9 aqui 9 por 9 Aí mais 9 lá Mais 9 4 vezes 9 4 vezes 9 Aí aqui dá 40 42 42 42 parafuso 44 46 48 parafusos levou Se eu não contei errado Levou 48 É isso aí Mas Ficou bom 48 não 50 Porque lá levou 2 a mais Foi Lá levou 2 a mais 50 parafusos certinho 50 parafusos e Não tem Médio de caiba Que eu comprei Foram os que eu aproveitei Foram os que eu aproveitei Que se fosse para comprar Tudo mesmo Caiba e ripa tudo Eu ia gastar aqui Uns 250 reais Mais ou menos E se fosse para mandar fazer Nos cabia querer Uns 300 a 400 reais Em um mínimo Provavelmente para mandar fazer Um negócio assim desse E aqui ficou resistente Porque caso vá Fogando aí É só apertar os parafusos Aperte os parafusos E pronto Na hora que eu quiser tirar o tiro Meu Deus Se eu tirar esses parafusos aqui Esse aqui Esse aqui O de lá Pronto Ficou firme Não balança Balança é o reboco Mas aqui não usou Não faz nada Balança aqui É modo O eixo aqui Mas aqui Está firme Aí se folgar Isso é só apertar No prego é bom No prego é bom Que economiza mais Mas folga demais Se fosse no prego Isso aqui Eu já estava praticamente Tudo solto Porque a buraqueira que tem Já estava tudo solto É isso aí Vou filmar um vídeo Para vocês Mais uma invenção minha Tem a do reboco Da moto ali Tem a do reboco Da moto E aqui É o do O do carro aqui Aí se Deus quiser Em breve Vamos ver se eu comprar Uma motinha Tem um reboco lá No reboco do lado da moto Está lá parado Eu estou usando Mais isso aqui É isso aí galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser